Isso daqui é pra quem já é tatuadora e como se encaminhar nessa área aí, tá? Então assim, definiu o estilo? Ótimo. Tem o estilo? Estilo ok? Ótimo. Faz dez artes nesse estilo. Você quer ser um foda em preto e cinza? É só preto e cinza que você quer fazer? Faz dez artes muito foda e exclusivas nesse estilo. Tem habilidade nele? Ou seja, faz ele bem feito? Já executa ele bem feito? Cadê? Definir o estilo? Ok. Faz dez artes dele. Tem habilidade nesse estilo? Já faz ele bem feito? Tá bem encaminhado? Dez tatuos, tá? Pega essas dez artes e dá dez tatuos. Ou melhor, se você não conseguir dar, né? Só dar essas tatuas, você pode conseguir também parentes, amigos, enfim. Que te deem uma ajuda de custo por elas. Por quê? Às vezes, ah, mas se eu pedir cinquenta reais pra pessoa, se eu pedir cem reais pra pessoa, ela não vai me dar, porque ela já não tá pagando isso pra fazer uma tatuagem. Mas se você mostrar pra essa pessoa que era um trabalho de quinhentos reais que você tá fazendo pra ela por cinquenta ou por cem, ela, sabe, você tem que mostrar pra ela, pô, esse trampo aqui eu vou fechar o lado da tua perna, vale quinhentos conto, vale mil conto. Então eu tô te pedindo uma ajuda de custo de cem, tá? Ótimo. O que você vai fazer com essa grana? Direcionar pra divulgar essas dez tatuagens depois. Mas aí é na parte do investimento ali que eu vou explicar melhor ainda, tá? Então se você tem habilidade no estilo, vai dar essas dez tatuagens das dez artes que você fez, tá? O que mais? Não tem habilidade? Não tem habilidade? Dez peles artificiais. Pra quê? Pra pegar as dez artes que você criou no seu estilo, porque você ainda não tem habilidade. Então ao invés de colocar em dez peles humanas, compra dez peles artificiais e vai fazer essas dez artes. O que vai acontecer? Se você pegar as dez artes e colocar em dez peles artificiais, é impossível que no final, se você já é tatuador, é impossível que você, no final dessas dez artes, não esteja muito melhor nesse estilo. E aí você vai fazer, depois que fez as dez peles artificiais, faz mais dez artes e aí volta pro passo de cima. Dá as dez tatus e aí ou pede ajuda de custo, ou se não conseguir ajuda de custo, pelo menos dá a tatuagem, tá? Enfim. Então, façam isso, tá? Sigam essa formulazinha. Tô dando assim, ó, meu, masticado o que vocês têm que fazer, tá? Isso é só um impulso, tipo, não é, ah, essa fórmula aqui vai mudar do dia pra noite. Mas se vocês começarem a fazer isso, isso vai mudar a rotina de vocês, o jeito de vocês lidarem, se portarem com a tatuagem, lidarem com a tatuagem, vocês vão se tornar muito mais responsáveis enquanto tatuadores, muito mais profissionais. Isso vai deixar vocês fazendo muito melhor o estilo que vocês escolheram, tá? Vocês vão fazer material pro estilo que vocês vão escolher, escolheram. E aí, no próximo tópico aqui, agora eu vou ensinar como vocês vão trabalhar, vão investir nisso pra que isso se divulgue, vocês consigam viver só desse estilo pra se tornarem realmente profissionais específicos, sabe? Profissionais limitados dentro daquilo, mas que fazem muito bem aquilo que vocês escolherem fazer, tá? E assim, o que acontece? Um outro conselho que eu tenho, tá? E aí eu vou pegar mais uns tatuadores que já tem, tipo, um estilo muito bem definido e que tem muita habilidade dentro desse estilo. Você já tem habilidade, por exemplo, tem, com certeza vai ter aqui dentro dessa live, tatuador, que tem 50 tatuagens preto e cinza dentro do seu perfil. E aí tem lá, single school, três spine line, um filtro do sonho, um infinito, não sei o que mais, não sei o que mais. E tá com medo de deixar de fazer de tudo um pouco, porque acha que o de tudo um pouco paga suas contas. Gente, se você é esse cara que tem pelo menos 50, 60% do seu perfil em um estilo só, e você fez a tabelinha do PHD e definiu que isso é o seu estilo, muita gente já sabe aqui o que quer fazer, qual é o seu estilo, onde quer bater na tecla e tá com medo de cortar a ponte e não dá muito certo, tá? O meu conselho hoje é, e é hoje, não é amanhã e depois amanhã, é hoje. Se você tem já esse portfólio dentro do preto e cinza, do fine line, não interessa do que quer, do estilo que você quer. Se já tá lá postado, publicado, apaga todo o restante das publicações que tem no seu perfil. Não tenham medo de fazer isso, tá? Ah, eu tenho 50 preto e cinza, 10 fine line, 10 old school, 10 tribal. Apaga os fine line, os old school, os tribal, se é o preto e cinza que você quer fazer, tá? Bate na tecla do seu estilo, não tenha medo. Por quê? Você vai apagar hoje, amanhã, depois da manhã, nos outros dias, vai aparecer muito mais gente só querendo fazer preto e cinza e aí vocês vão dizer, nossa, mas as pessoas antes me procuravam pra fazer tribal também, agora é só pro preto e cinza, que legal. Sim, elas te procuravam pra fazer tribal porque tinha tribal no seu perfil. Elas te procuravam pra fazer fine line porque tinha fine line no seu perfil. Se você quer no início, não deixar de ganhar a grana dessas tatuagens, não tem problema. Mas chegou um tribal no seu estúdio, você quer fazer o tribal, faz, mas não posta. Posta só o preto e cinza, tá? No momento que você passar a postar muito mais, somente, na verdade, muito mais não. Postar somente aquele determinado estilo, as pessoas vão te procurar por aquilo. É muito mágico o que acontece, tá? Quando você decide bater nessa tecla. Então se você tem essa possibilidade, gente, pensa que tem gente aqui que nem sabe ainda qual é o estilo que quer. Essa pessoa vai ter que fazer o PHD, descobrir o estilo, fazer as 10 artes, dar as 10 tatus ou então ir pra pele artificial e depois dar as 10 tatus, tá? E você de repente já tem a faca e o queijo na mão, já tá com tudo postado, tudo bonitinho lá, já sabe o estilo que quer e pode hoje mudar essa realidade, tá? Então se você tá com medo, meu, escuta o que eu tô falando, entra no meu perfil e olha o que que tem, é cachorro, 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 gato, lagartixa, pet, 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 pet. Pet, realismo, pet, é só isso, tá? E meu, eu vivo muito bem fazendo só isso. Então, meu, não vai ser vivendo só de preto cinza, vivendo só de tribal, vivendo só de pontilismo, que você vai viver mal se você bater na tecla de fazer muito bem o que você tá fazendo, tá? Então aproveite que você tem a faca e o queijo na mão. O pessoal mora na roça e lá as pessoas querem de tudo. Gente, querer de tudo elas querem, tá? Um cara quando ele vai ser médico, ele tem que fazer lá não sei quantos anos de medicina e depois ele tem que fazer uma especialização. E aí ele tem a opção. Ele pode, por exemplo, fazer a medicina inteira, fazer uma residência em cardiologia e trabalhar na roça. É óbvio que todo mundo que tá lá na cidade do interior, na roça, onde ele tá atuando, na verdade, vai querer, vai preferir que ele, meu, pudesse atender todo mundo. Mas ele é cardiologista. Ele estudou pra fazer isso e pra fazer muito bem. Então todo mundo que estiver lá e precisar de um médico pra resolver um problema do coração, esse cara vai tá lá e vai resolver muito bem, resolvido esses problemas. E muita gente das outras cidades da volta vão ir até esse cara, porque só ele tá capacitado pra resolver o problema do coração dessas pessoas. Então a partir do momento em que as pessoas precisam do que tu faz e tu faz isso muito bem feito, não interessa onde tu esteja, isso vai funcionar. Por quê? Não vou colocar porcentagem, mas com certeza mais da metade dos meus clientes vem de fora de São Paulo, tá? Eu atendi uma cliente hoje que veio ela e o marido de Curitiba, tá? E eu vou atender, atendi hoje ela, amanhã eu vou atender o marido dela, depois da manhã ou daqui a alguns dias eles voltam e eles vieram pra São Paulo pra tatuar comigo. Os dois, eles pararam a vida dele, eles trabalham, estudam, tem toda uma rotina. Eles pararam a vida dele porque eu só tinha um horário na terça ou na quarta que eles podiam pra vir até aqui os dois, cada um fazer a sua tatuagem e voltar pra cidade deles. Vocês acham que não tem tatuador que faça realismo em Curitiba? Vocês acham que não tem tatuador que faça pet em Curitiba? Tem, pode até ter, mas quando eles bateram o olho no meu trabalho, eu passei uma segurança, uma autoridade, uma confiança, um profissionalismo pra eles, que fez eles saírem da cidade deles, que era uma capital, que tem opções, que tem gente pra fazer o negócio e virem até São Paulo fazer comigo. Quando você se torna o cara dentro do que você faz, as pessoas vêm dos outros lados, só pra contar pra vocês que, não sei se tem gente que não saiba aqui talvez, mas eu sou patrocinada pela Bishop, que é uma das maiores marcas de máquinas no mundo, tá? Eles são da Califórnia, eu nunca fui pros Estados Unidos, nunca estive lá, mas enfim. Eu tô em São Paulo vai fazer três anos e faz seis que eu tatuo. E eu fui patrocinada, eles me chamaram no meu Insta pra me avisar que eu estava sendo convidada a fazer parte da equipe, a ser patrocinada. no dia exato em que eu estava chegando em São Paulo, e isso foi no dia 2 de maio de 2017, 18, 19 e 20, é, 2017, tá? 2 de maio de 2017. Foi o dia que eu botei o pé em São Paulo e eu estava no carro, acho que faltando 4 ou 5 horas pra chegar em São Paulo, saindo da Serra, tá? Que eu vim de carro pra cá, e eu abri o meu Instagram e lá tinha o direct da galera da Bishop me chamando, me convidando pra fazer parte da equipe. E eu não morava em São Paulo, que é uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. Eu morava numa cidade de 200 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. A minha cidade, o Brasil ele vai do Oiapoque ao Chuí, o Chuí é a última cidade do Brasil. A minha cidade ela fica 2 horas antes de chegar no Chuí. Então a minha cidade é a penúltima cidade do país. Então pega o mapa do Brasil lá naquele rabinho lá de baixo, a minha cidade é a penúltima cidade do país lá embaixo, tá? De São Paulo pra lá, são 1.400 quilômetros. E eu quando fui patrocinada pelo Bishop, eu não morava em São Paulo, eu não estava no centro do país, eu não estava, não, eu não tinha a quantidade de seguidores que eu tenho, eu não tinha, sabe? Mas eu mostrei um profissionalismo, uma responsabilidade, um senso de que eu estava fazendo o correto, que eles me cataram lá da Califórnia pra ser patrocinada por eles, tá? Então assim, não se baseia em, ah, interior é difícil, não sei o que, eu saí de uma cidade com 200 mil habitantes e eu saí de lá fazendo realismo e cheguei aqui em São Paulo com uma agenda já lotada de realismo. Eu lotei a minha agenda, estando em Rio Grande, eu lotei a agenda pra São Paulo e eu cheguei aqui com a agenda lotada pra tatuar em São Paulo, tá? Foi assim que funcionou. Então só pra vocês terem uma ideia de que morar no interior não é desculpa, seja um cara mais foda do mundo, que as pessoas vão sair de não interessa onde pra ir até você pra fazer uma tatuagem legal, tá?